Então pessoal, vamos ligar a ideia, vamos ligar a ideia e popularizar a bicicleta, todo mundo gosta de passear de bicicleta, vamos largar o carro só um dia, não tem problema né, não é possível que a gente não consiga sair de casa sem o carro, um dia que seja.